Oi, eu sou a Lu e esse é o novo UbiTravel. Hoje eu vim te ajudar com todos os documentos necessários para o seu próximo embarque. Você sabe? Eu também não, mas a gente vai descobrir agora. Então, você vai fazer uma próxima viagem e não sabe qual documento precisa? Eu, às vezes, também fico nessa. Mas nada que pesquisando a gente não descubra. E hoje eu vou ajudar vocês. Primeiro, eu vou procurar aqui como é que a gente faz para viajar dentro do Brasil. Nossa, só de pesquisar aqui sobre o Brasil, eu já vejo cada lugar incrível que eu sou apaixonada e quero muito conhecer. E aqui, no site do UbiTravel, está cheio de promoção. Mas vamos lá. Estou vendo aqui e para conhecer nossa terra maravilhosa, você precisa de apenas um documento. Que pode ser o RG, a sua CNH ou o passaporte. O passaporte também serve para viagens nacionais, beleza? O comprovante de vacinação não é obrigatório, mas é sempre bom estar com as vacinas em dias, não é? Agora, um pouquinho mais longe, América do Sul. Para mergulhar na cultura latina com todas as suas cores, músicas e sabores, vamos ver aqui como é que a gente faz. Ó, achei, gente. Super fácil. Você vai precisar também de RG ou passaporte para a maioria dos destinos. Alguns pedem certificado de vacinação contra a Covid e febre amarela. Outros exigem seguro saúde ou seguro viagem. Mas, de maneira geral, viajar pela América do Sul é bem tranquilo. Eu já estou doida para comprar o meu pacotinho, botar a mochila nas costas e conhecer esse mundo. Sua viagem pela América do Norte? Hum, então vamos pesquisar. Para conhecer a Disney, Nova York, Las Vegas, Los Angeles e tudo que os Estados Unidos tem de melhor, inclusive os outlets baratinhos, com tudo no precinho, você vai precisar de quê? Passaporte com validade mínima de seis meses a partir do embarque e o visto americano, que a gente sabe que é um pouco, às vezes, mais complexo de tirar. Então é bom você se programar e fazer tudo com antecedência, beleza? Ou seja, vocês sabem, nada de deixar para depois. Se você vai comprar um pacote ou uma viagem para os Estados Unidos, já marca o seu visto e dá entrada em toda papelada. Os Estados Unidos também exigem comprovante de vacinação e teste negativo de Covid 24 horas antes do embarque. Então fica ligado nisso, dá uma pesquisada se na sua época ainda vai estar precisando. Além disso, também é necessário preencher um formulário super rápido, só para atestar que você atende às exigências sanitárias do país. Tranquilo? Bem fácil. Agora vamos falar da minha favorita, da favorita de todo mundo, que é aquela Eurotrip, né galera? Vamos falar da Europa. Eu estava aqui dando uma olhada e para a Europa também é bem tranquilo. Tem algumas coisinhas a mais, mas é de boa. Para conhecer a belíssima Torre Eiffel, por exemplo, na França, você vai precisar de passaporte válido, passagem de volta, comprovante de estadia, comprovante financeiro e seguro saúde. Ufa, é bastante coisa, eu sei. Por isso é tão importante você se organizar com antecedência e a gente está aqui para te ajudar. Ah, eu estou lendo aqui e eu estou vendo que alguns países da Europa, como a França, por exemplo, já não pedem mais certificado de vacinação e nem visto. É um super adianto já, né? Por isso que eu falo para vocês que é sempre bom pesquisar antes da sua viagem o destino que você vai para ver as necessidades. No blog do URB você encontra todas as suas dúvidas. E galera, é super importante que antes da sua viagem você dê aquela pesquisada, né? Veja o que o país está pedindo, qual país pede o quê. No blog do URB você encontra todas essas dúvidas. E aí, curtiu o conteúdo? Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aqui que a gente responde vocês. E fique ligado nas nossas redes sociais que a gente sempre está lá oferecendo várias dicas para vocês. Até a próxima!